Bem-vindos a um novo vídeo de terror, tiktakers! Dizem que existe uma velha fita da Disney que todo mundo que vê fica perturbado para o resto da vida. O editor Leonard Maltin queria compilar vídeos antigos do personagem principal, o Mickey, e encontrou um que não conhecia. O arquivo parecia ser um dos mais antigos do mouse. Revendo a fita, Maltin ficou chocado. Ele não podia continuar com a exibição e pediu ao seu assistente que terminasse para ele. E o que havia naquele vídeo? De acordo com a maioria das fontes, o vídeo mostrava Mickey andando continuamente na frente de seis prédios. Após cerca de quatro minutos, a tela escurecia e a animação terminava. Ao contrário da clássica música animada que acompanha esses vídeos, a melodia consistia em fortes batidas de piano por um minuto e meio, até que gradualmente suavizava. Mickey não dançava, também não sorria, caminhava com uma expressão triste e abatida. Todos acreditavam que depois que a cena escurecia, a fita acabava. Mas quando o editor revisou em seu computador, percebeu uma coisa. Durou nove minutos em vez de quatro, como todos pensavam. Após o escurecimento, a tela ficaria escura até a marca de seis minutos e, imediatamente depois, Mickey voltaria para a tela. Nesta parte, o som que se ouvia eram murmúrios. À medida que o áudio ficava mais alto, a imagem começava a cair. O rosto deprimido do rato se transformou em um sorriso sombrio. Aos sete minutos, os murmúrios se transformaram em gritos arrepiantes. O rosto de Mickey desabou, seus olhos rolando para o queixo e seu sorriso apontando para o lado esquerdo do seu rosto. Os prédios se transformaram em escombros flutuantes e a calçada seguia em direções impossíveis. O editor ficou perturbado. Teve que sair da sala e pediu a um de seus funcionários que continuasse vendo e anotando tudo o que aconteceu nos últimos segundos. Depois de um grito ripilante, o vídeo terminou com o rosto de Mickey sobre os créditos, com o que parecia ser uma caixa de música quebrada tocando. Os créditos duraram 30 segundos, mas ninguém soube dar a informação do que aconteceu nos momentos finais. O segurança que fazia sua ronda viu o funcionário de Malting sair da sala muito pálido e dizer não se conhece sofrimento real. Ele repetiu sete vezes antes de pegar a arma do guarda e se matar. O boato do vídeo conseguiu se espalhar pela rede e versões dos primeiros sete minutos que o editor conseguiu ver começaram a ser compartilhadas no YouTube. No entanto, muito pouco se sabe sobre os últimos dois minutos. O vídeo permaneceu sob custódia da empresa. Segundo vazamentos, todo mundo que vê perde o controle e acaba se matando. A última coisa que Leonard Malting disse sobre este vídeo é que, na última parte, havia um texto em russo dizendo As visões do inferno trarão os espectadores de volta. Houve dezenas de tentativas de funcionários do estúdio de postar o vídeo online e todos perderam seus empregos. Se é online ou não, é um debate. Se você conseguir uma cópia dele, nunca olhe para ele. Quando uma morte como essa foi tão encoberta, significa que há algo muito importante por trás dela. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho